Fala pessoal, tudo bom? Aqui é a Pan e esse é mais um vídeo para o Subir na Montanha. E hoje eu vou falar para vocês sobre disciplina e concentração. No último mês eu estava fazendo o curso de Budismo lá no Zulai e estar um mês fora de contato com o mundo aqui fora me proporcionou a chance de realmente tomar algumas decisões na minha vida. E aí eu comecei a perceber que eu estava extremamente indisciplinada no ano passado. Procrastinação e envolto com crise de ansiedade e querendo fazer um monte de coisa não sabendo por onde começar porque a minha cabeça não estava em ordem de vida para poder fazer isso. Inclusive, uma semana antes de eu viajar eu tinha planejado fazer vídeos para postar durante o mês que eu iria estar fora. Eu não consegui, eu tive muita ansiedade, eu tive muita preocupação, eu não consegui me concentrar, eu não consegui sentar para gravar vídeo, estava uma correria absurda. E aí por um tempo lá na vivência eu fiquei pensando, meu, poxa, eu devia ter gravado, o canal está no começo. Aí começaram as preocupações. Se você deixa de fazer as coisas, isso gera preocupação. E a preocupação faz com que você deixe de fazer as coisas. É tipo um ciclo infinito. É um ciclo vicioso, horroroso. Entende? Então, quando a gente decide tomar as rédeas na nossa vida e decide tomar determinadas decisões, do tipo, cara, chega, não dá mais para seguir desse jeito, eu vou dar meus pulos e vou dar um jeito na minha vida, cara. Foi exatamente isso que eu pensei lá. E uma das decisões envolve ter disciplina e ter concentração para poder fazer as coisas. Para eliminar a dispersão, para eliminar a procrastinação de vez e finalmente conseguir terminar as coisas. Porque eu sou uma pessoa que gosta da inovação, eu gosto de começar coisas novas, eu gosto de novos projetos, eu gosto de novas ideias, eu gosto de... Eu gosto de tudo novo, mó legal. Só que o problema é eu não termino muita coisa que eu começo. Isso é muito ruim, porque você vira uma pessoa de iniciativa, muita iniciativa e pouca acabativa. Isso é horrível, cara. E aí eu comecei a verificar, tipo, no ano passado, que eu trabalhei para caramba, eu produzi para caramba, mas eu não tive resultados, por exemplo, palpáveis. Isso me fez muita falta, entende? Eu falei assim, cara, esse ano vai ser diferente. Resoluções de ano novo. Eu vou ser mais disciplinada e vou ter mais concentração na hora de fazer as coisas. Para eu poder eliminar todo e qualquer pensamento de preguiça, de procrastinação, de, ah, depois eu faço, ah, mas isso aqui não é importante. Ah, mas eu vou deixar essa louça aqui. Ah, eu vou deixar a minha cama por arrumar. Aí eu vou, depois eu respondo essa mensagem. Depois, depois, depois. Cara, eu sei que isso me prejudica, eu sei que isso me proporciona muito mais ansiedade, eu sei que isso me gera preocupação e isso me gera improdutividade. Isso é porque, de acho, eu continuo fazendo esse tipo de coisa. Por que eu continuo com esse tipo de pensamento? Não faz o menor sentido, entendeu? Então, para a gente mudar, a gente precisa estar incomodado o suficiente. Eu sinto que, para mim, esse momento chegou. E, diferentemente das outras vezes que eu tomei nobres decisões na minha vida, eu sinto que, dessa vez, é genuíno. Porque eu já tive, lembra? Eu acabei de falar, eu sou uma pessoa de muitas iniciativas, de começar muita coisa. Então, eu já tive muitos começos, eu já tive muitos fogos de palha, eu já tive muitas volições de começar coisas. E eu sinto que, dessa vez, é diferente. Porque eu quero que seja diferente. Porque eu quero acabar, de uma vez por todas, com essa questão de procrastinação e esses problemas que me são gerados por questões de deixar para lá, deixar para depois, para o depois eu faço. Esse ano, eu estabeleci que eu quero trabalhar melhor. Não necessariamente trabalhar mais. Eu quero ser mais produtiva e menos ocupada. Eu comecei a perceber que eu estava ocupando muito o meu tempo e não estava produzindo tanto. E isso me prejudicou em vários, em alguns pontos, né? Porque a questão de divulgação, por exemplo, de criação de conteúdos. Um dos braços do meu negócio é a produção de conteúdo. Porque é uma forma também que eu tenho de ajudar as pessoas. Então, gravar vídeos e fazer textos e criar frases e criar pequenas descrições para postar nas redes sociais. Então, se eu não tiver dirigência, se eu não tiver disciplina para poder publicar todos os dias, pelo menos, alguma coisa para poder gerar movimento nas minhas páginas, nas minhas redes, cara, eu sei que isso não vai para frente, entendeu? Eu sei que não adianta eu fazer pequenos picos de produtividade sendo que o restante do tempo eu não estou produzindo. Isso não faz o menor sentido, entende? E outra coisa também, a questão de métricas. Essa é uma das coisas que eu vou trabalhar bem esse ano porque ultimamente eu senti muita dificuldade de mensurar os resultados que eu alcancei. E eu sei que eu fiz muita coisa, mas quais foram os resultados efetivos? Eu não sei listar. E isso não vai acontecer de novo, cara. Não vai acontecer de novo. Esse ano eu vou finalizar com uma lista de coisas que eu consegui conquistar. Anotem. E por fim, pessoal, toda essa questão de motivação e disciplina é muito legal quando a gente tem companhia. Mas lembre-se que as pessoas correm junto com você. Correm com você. Mas ninguém corre por você. Então, toda e qualquer mudança que você decidir aplicar na sua vida lembre-se que é você que tem que fazer. É você que tem que correr atrás. Você pode ter incentivo. Você pode ter toda a caminha lá preparada para você. Mas se você não se mexer, o negócio não vem não, cara. Então, ó. Mola massa, cara. Mete bala. E a gente vai conversando sobre disciplina ao longo desse ano, beleza? Beijo. E até o próximo vídeo.